Malousa New Music, o poder da música Mais vale como é que a boi é na paz Do que picanha na guerra Na tropa, na tropa, na sinal Nebushatu A tropa da Kaopi A tropa da Kaopi A tropa da Kaopi A tropa da Caope A, a tropa da Caope B Nada de confusão, Caope C, Caope D Vamos atrás do pão, o que vale é a nossa união Harmonia e muita paz, cultura 5 e a mais Nunca pensei em desistir, tentaram me confundir Querem me deixar cair, esse mundo está ruim Só querem falar de mim, pra chegar aqui eu sofri Sempre caminhei pela frente, nunca fiquei para trás Vi pessoas inocentes, a ficarem delinquentes Mundos deles estão na igreja, se perderam na cerveja O futuro está no meu sangue, só a tropa de Wadagang E com o Mastor, último retinho Heróis, Jessi Produções A tropa da Caope A, a tropa da Caope B A tropa da Caope C, com a tropa da Caope D A tropa da Caope A, a tropa da Caope B A tropa da Caope C, com a tropa da Caope D Som a tropa E-ahm Som a tropa E-ahm 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 Som a tropa E-ahm Som a tropa E-ahm 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 Medinar dos Suárez Começa assim, Começa assim Prometi no Guma que eu faria Cultura é o estilo da maioria Hoje tá do topo, quem diria? Cultura é a arte da Angola Tipo futebol no girabola Melhor influência desse país Tô a marcar tipo o pau de giz Os mais atentos sabem que eu vi Sou um angolê de raiz Quem é vivo sempre aparece É no geto onde tudo acontece Deixa de coro, tá esse medir Com esse coro damos a vir Muitos se fazem, mas são daqui Cana Moriviana Estamos sempre a subir Não sou comandante, mas bate em bala A dor da tropa Eu fui mando, é ala Maldito é menenguei Melhor influência desse país Tô a marcar tipo o pau de giz A tropa da Caopia A tropa da Caopi B A tropa da Caopi C A tropa da Caopi D A tropa da Caopia A tropa da Caopi B A tropa da Caopi C A tropa da Caopi D Sama a tropa Somos mias Sama a tropa Ia se, ia se, ia Sama a tropa Ia Sama os miliais Ia Sama a tropa Ia se, ia se, ia Com o milagre Com o mazador Último bestinho Vamos buscar em quem? Edinar do Soares E também em quem? Se essa música não fazer sucesso Podem queimar nossas casas Uma que emoção atua A minha ainda não atua só Vamos emocionar, vamos só cantar, irmão É tudo peluco do Heróis, gestos e produções É tudo pelo amor Uma lousa new music O poder da música É tudo pelo amor É tudo pelo amor